A paz me era em contra a ti Irmão, insista Ainda não é o fim A tua fé Resultada Ela é forte Desprodura ela Põe aos olhos O Senhor Jesus Receba a atenção E a sua luz Você vai ver Você vai vencer Na unção De Deus E o seu poder O crente cheio da unção Manda a glória pra cima E recebe o poder Ele passa o mar vermelho Sai do lado de lá Ele escuta os demônios Mas entrega o desejo Ele comanda essa calma Fazer eu fugir Ele mora no altar O fogo vai cair Foi no mar do deserto Deus em mim o mandar Se vier o jantar O rio vai abrir E se vão abrir Mas basta por mim Ele mora no mar Ela ocorra no mar E se vai ouvir E se vai ouvir E se vai ouvir E se vai ouvir O fogo vai abrir E se vai ouvir O fogo vai abrir E se vai ouvir Olha os olhos O Senhor Jesus Receba a atenção E a sua luz Você vai ver Você vai vencer A luzão de Deus E o seu poder Você vai vencer Você vai vencer A luzão de Deus E o seu poder Ele passa o mar vermelho Sai do lado de lá Ele cruza os demônios Faz inferno tremer Ele louva a Deus na cova Fazer o motivo Ele mora como a luz Quando o pai cair Quando está no deserto Deus te cria o banal Sempre é o chandão E o pai a vir E se não a vir Vai passar por si Ele mora como a luz A luzão de Deus Ele mora como a luz Ele mora como a luz Ele mora como a luz Quando está no deserto Ele mora como a luz 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 Amém.